oi garoto lunar o que está fazendo aqui menino lagarto tem que me ajudar com isso a maripozuki não quer entrar entrem eu acho sempre que eu falo para maripozuki fazer alguma coisa ela não faz maripozuki beba seu leite não maripozuki hora da neném não maripozuki não quer fazer neném carro pula pra cá carro pula pra lá viu já cuidou de bebês antes o que estou fazendo de errado bom ela não é um bebê então não a trate comum não gosto quando me tratam como se eu fosse mais novo maripozuki bem-vinda ao meu queijo quer beber alguma coisa maripozuki que leite por favor ah claro e se você estiver cansada fique à vontade para relaxar maripozuki com sono maripozuki descansar uau você conseguiu essa não a tratar como um bebê quero a musiquinha de niná agora maripozuki do coração pode nanar ouvindo a canção obrigado por me mostrar a montanha do mistério anil eu já sei vamos para o topo primeiro podemos fazer alguns movimentos de artes marciais não seja tão impaciente antes de subir essa antiga elevação primeiro deve ouvir a floresta de bambu claro eu já ouvi vamos estamos quase lá abra logo está bem mas antes de entrarmos nós devemos sentir os poderes místicos que correm por essas paredes ou podemos só sentir alegria em dizer surpresa três reverências para anil qual é o significado disso é uma festa pra você festa eu não sei o que significa essa palavra uma festa onde seus amigos se reúnem para celebrar com você uma festa onde você mostra os seus passos de dança e não se esqueça do bolo festa sempre tem bolo vamos nos concentrar na dança festa eu gostei dessa palavra nova eu pego cachorros um passarinho um lagarto eu praticamente tenho meu próprio zoológico e que tal um gatinho também quem precisa dele eu tenho um monte de bichinhos para brincar nessas bolas eu preciso salvar os meus amigos mas como quero brincar de buscar cachorros a não ser que talvez um jogo de buscar seja o plano perfeito não acredito que estou dizendo isso rufus mas é hora de sermos heróis pegou pegue rufus pegue super velocidade e aí e aí e aí e aí e aí Ou é você, sim. Talvez cachorros não sejam tão ruins. Que fofo. Mas uma ajudinha aqui cairia muito bem. Desculpem. Quem precisa de vocês? Eu ainda tenho os meus três cãezinhos. Onde eles estão? Lobinhos, está na hora do uivo. Temos que proteger todos os carros. Ah, foi isso que eu quis dizer. Lagartixo, coloque todos em um círculo. Vamos defendê-los juntos. Super músculos de lagarto. Eu estou aqui, amigão. Não vão nos deter, pedirem mesques insignificantes. Entrando em formação. Super músculos de lagarto. Vento das asas de coruja. Super listra de gato. Pelos meus bigodes de gato. Estamos ganhando deles. Atrás deles. Ah, mas não mesmo. Super músculo de lagarto. Lagartixo, o que está fazendo? Menino gato. Lagartixo, me ajude. Eles pegaram mais um. Não! Então, o pequeno lagartixo está caidinho por outro lagarto. Pode ser útil para o nosso plano. Lagartixo, contávamos com você. Me desculpem. É só... Olhem para ele. Vocês não acham que ele é incrível também? Aqueles olhos, aquela língua, aquelas escamas. Talvez seja só uma coisa de lagarto. E não vai acontecer de novo. Eu prometo proteger todos os carros alegóricos em todos os lugares. Vamos! Ainda podemos alcançá-los. Como? O planador coruja já era. Vamos de carro alegórico. Assim podemos procurar por eles ao mesmo tempo. Eu fico com o lagarto. O que foi? É que eles estavam mais perto. PJ Robô, precisamos de você. Lançam eles. Mais rápido! Devolva esses carros alegóricos. O que você quer com eles, afinal? Ui, não é o ninja noturno que precisa deles. O meu? O que vocês dois estão fazendo juntos? Trabalhando no meu plano mais maligno de todos. Estes aparelhos transformam os carros alegóricos em carros robôs do mal. Controlados pela minha mente. Muito bem, amiguinha. Ótimo voo. Oi, Corujita. Calma, menina pássaro. Eu só quero te fazer uma pergunta. De heroína para não heroína. Tudo bem. Eu acho. São minhas mariposas. Elas não fazem o que eu mando. Veja. Mariposas, venham aqui. Agora. Bom, quando eu pedir para as mariposas fazerem alguma coisa, talvez seja melhor pedir educadamente. Hum, educadamente? Está bem. Que tal? Mariposas, venham aqui. Por... por favor? Mas eu estou acostumada a ser má. Mas ser gentil é bom e funciona. Uau, elas vieram. E quando as mariposas fizerem uma coisa boa, fale para elas. Você quer dizer assim? Mariposas, vocês se saíram bem. Obrigada, mariposas. Eu gosto de vocês também. Uau. De agora em diante, eu vou ser gentil o tempo todo. Que bom, garota lunar. Mariposas, se importam de pegar a corujita terrivelmente, por favor. Dentro das asas de coruja. Menas de coruja. Vamos, mariposas. Peguem ela. Eu não, mariposas. Ser má nunca compensa, garota lunar. A garota lunar não está mesmo em casa. Ela não gosta nem um pouco de visitas. Não se preocupe, lagartixo. A garota lunar só pode chegar até a lua com a nossa ajuda. Hum. Uau. Aqui parece maior quando a garota lunar não está tentando nos aprisionar. É um pouco estranho ter tantas selfies assim. Será que esse cristal é real? É. Uau, isso é tão incrível. Shhh. E isto eu devo dizer. É mesmo interessante. A garota lunar está... Atrás de você. Ah! Garota lunar, o que está fazendo aqui? Aproveitando a lua da colheita. Mas e quanto a vocês? Ah. Ah. Deveríamos ter batido na porta. Mas nós queríamos ver a sua linda fortaleza. Bem, se estão interessados, levo vocês em um tour. Ah, puxa, muito obrigado. Mas nós temos que ir. Ah. Ninguém sai até eu mostrar como a minha fortaleza é incrível. Está bem? Aqui eu tenho um monte de espaço para voar por aí e ficar linda. E é aqui que eu relaxo depois de um longo dia de travessuras. Isso é mesmo ótimo. Mas só uma estátua sua é mesmo suficiente? Hã? Ah, você tem razão. Eu preciso de mais. Bem melhor. Até mais. Ei! Voltem aqui! Na próxima vez, ficaremos na terra para brincar. Opa! Eu me esqueci. Vocês não podem. Isso! O que vamos fazer? Eu não sei. Mas eu espero que o menino gato saiba o que está fazendo. Você ouviu isso? Parece que é o PJ robô. Lá está ele. Consegue nos girar daqui? E rápido. Rápido. A garota lunar vai voltar a qualquer momento. Não está funcionando. Tem que existir alguma forma de sair daqui. Ahá! Não é hora de tocar música, PJ robô. Principalmente ópera. Eu acho que eu sei o que ele está fazendo. Vale a pena tentar. Está funcionando. Isso, PJ robô! Isso! Conseguiu! Mas e os nossos poderes? Isso! Uhul! É! Agora, vamos sair daqui antes que a garota lunar volte. O que aconteceu? Eu não quero falar sobre isso. O que eu vim fazer aqui mesmo? Além de ser motivo de risada? E se foram pegar alguma coisa para fazer o avião ir mais rápido? Ou talvez só estejam tentando me afastar da ação. E assim não ajudo vocês. Eles são ninja-linos. Eles vão tramar alguma coisa. Pode apostar. Tenho que ir. Também tenho que ir. Miau! Super listra de canto! É! Vento das aves de coruja! Tome isso, ninja! Aonde ele foi? Tramando alguma coisa? Eu acho que não. Está bem. Estão tramando alguma coisa. Me... Isso é besteira. Eu sou um herói. Tinha que impedir o ninja noturno. Não vocês, ajudantezinhos. Até mais. Sim, eu estou te ouvindo em alto e bom som, co-piloto ninja-linho. Cheque o livro da antiga travessura ninja. Estamos alto o suficiente. Estamos indo rápido o suficiente. Eu estou voando com habilidade ninja antiga. Essa é a pergunta fácil. Que comece a mágica ninja. Muito bem. Agora eu vou pegar o ninja noturno. Espere, menino gato. Entregue essa máquina, ninja noturno. E por que eu faria isso? Vocês, PJ Masks, não viram o que eu estou planejando fazer com ela ainda. Mas primeiro, vamos jogar um joguinho de... Fiquem longe! Vou escalar o prédio para pegá-lo. Voltou para a luna sua direção com o vento das minhas asas de coruja. Menino gato ao resgate. A super velocidade de gato vai salvar o dia. Bela aterrissagem, gatinho veloz. Aí está você. O que há de errado comigo? Como que sou eu que termino em cima de uma árvore? Fique calmo, tudo bem? Mas... Preciso ficar sério e mostrar meus superpoderes de gato. Agora eu tenho equipe de vilões mais veloz e saltitante de todas. Fala sério, né, Ninja Noturno? Mas isso é sério. Os meus ninjalinos não são só saltitantes. Eles são ladrões saltitantes. Eles vão roubar o que eu quiser. Equipamentos de academia para ficarem mais fortes. Materiais de arte para eles pintarem quadros lindos de mim. Mas você disse que isso era sério. E os quadrinhos do Mestre Feng? Eu quero cada um deles. Continue roubando. Vocês, Piki Festes, nunca vão alcançá-los. Vou soprá-los para fora com o vento das minhas asas de coruja. Eu vou carregar todas as bolhas saltitantes com o meu supermúsculo de lagarto. É! Supermúsculo de lagarto! Dentro das asas de coruja! Esperem, é isso. Ah, é? É hora de ser uma heroína. Vigam-me! O quê? Já estão indo embora? Seja lá o que estiverem travando, isso não vai funcionar. Viram isso, ninjalinos? Eu os assustei. Eles finalmente perceberam que não são páreo para o todo-poderoso ninja noturno. Boa tentativa, pestinhas de pijama. Mas no segundo em que eu tocar o gombo, vocês já eram. Ah, isso não vai acontecer. Cenas de coruja! Ah! Ha! 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 Você errou! Errei! Hora de dar tchau, PJs! Um, dois... E gongo! Supermúsculo de lagarto! E é hora do ninja dar tchau! Eu fico com isso. Corujita, faça as ondas. Hã? Dragoa, eu prometo que vamos te reunir com a baqueta. Mas eu preciso que faça só mais uma coisa. Qual é a sua ordem, Mestra? Sofre esses lixos mal criados para fora daqui! Oh, oh! Calma, Dragoa. Pensei que fôssemos amigos. Ah! Obrigada por nos ajudar. Sabemos que esperou por muito tempo. Aqui está. Depois de todo esse tempo, eu finalmente estou completa. Obrigada. Não tem tem que... Mas não podem se esconder, PJs vilões. Pelo menos não vamos ter nenhum problema para encontrá-los. Preparados para se entregarem, hã? Nunca vamos nos entregar por um crime que não cometemos. Tem a ver isso. Esses ninjas malvados. Eu vou levar a justiça até eles. Não tão rápido. Primeiro temos que descobrir por que eles fizeram isso. Esperem. E se o Ninja Noturno forjou o roubo para nos manter ocupados? Para nos distrair? É! Para ele fazer o que ele quiser sem nenhum de nós no caminho dele. Ou talvez o Ninja Noturno tenha percebido que ele pode fazer o que quiser sem nenhum herói no caminho dele. Não falei exatamente isso? Venham! Vamos pegar os caras maus no estilo Tom Tatu! Que tal irmos no estilo... Ahn... Menos destrutivo da Fina Flecha? Trova ao Rolante! Ei! Cuidado com a estátua! Logo ela se erguerá com orgulho mostrando para a cidade inteira o maior Ninja de todos. E como exatamente você planeja movê-la? Nem mesmo eu sou forte o suficiente para mover aquilo. Isso é porque você não tem dedos Ninja. Observe enquanto movemos aquele queijo e bobo para fora do caminho. E o substituímos pela minha estátua. Ninja Linus! Menino Gato, assuma os controles. Entendi. Dentro das atas de coruja! Os pestinhas de pijama? Eu pensei que você fosse trancá-los por terem roubado aqueles quadrinhos. Só que ele sabe que você é irmão para nós. Eu! Eu! Uau! Essas motos conseguem fazer qualquer coisa. Quase se dirigem sozinhas. Se dirigem sozinhas? Ninja Linus! Me tragam aquelas motos! Ataque grudento! Cuidado! Por ali! Ah, vocês erraram! Mais grudges! Certo. Eu mesmo faço isso. Pilotamos bem, PJs. Ah, é? Atrás deles! Esta pichê moto voa como um foguete. Agora vocês não me pegam. Corujita! Não perca ele! Ah, não vou! Hã? Vamos! Vire! O passeio acabou, Ninja Noturno! Anda! Acontece que as nossas motos são tão boas quanto os heróis que as pilotam. Ah! O PJ Robô me ligou. Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagem. Tinha algum tipo de cristal. Cristal? Eu nunca vi nada assim. Talvez por isso que perdemos os nossos poderes. Por causa de algo que... O PJ Robô fez? Poxa. Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar. Ele perdeu a força. As portas não funcionam. PJ Robô! Espere, menino gato. Ele tentou me ligar, se lembra? Seja lá o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar. Você acha? Uou! Ele está sempre tentando ajudar. Ele tentou dirigir o felino móvel. Ele tentou melhorar o meu rádio também. Lagartixas ofegantes não funcionou. Deveríamos ter ajudado. Ele só queria fazer parte da missão. Pobre PJ Robô. Não foi culpa dele. É, nós também não acertamos tudo sempre. A porta, rápido! PJ Robô! PJ Robô! Oi! A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar. Como um verdadeiro PJ Mask faria. PJ Robô! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos tentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Mask. Todos nós. O PJ Robô tem razão. Estamos atrasados. Precisamos chegar até o canal. Para o Explorador PJ. Apertem os cintos. Pode decolar, PJ Robô. PJ Robô! Consegue dirigir mais rápido? Aham! Eu estava brincando! Uhul! Menino gato, pode falar para o seu amigo se apressar? Obrigado, PJ Robô. Nós chegamos. Ainda não. Vamos! Bem na hora. A corrida da meia-noite dos PJ Mask vai começar. Balendo! Yeah! 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 Eu sou muito mais rápida que você, hein? Tem certeza? Tchauzinho. Não se percam no caminho. Super velocidade de gato. Essa foi por pouco. Menino gato, cuidado! Os PJ Pestes viraram brinquedos de cachorro. Isso é, na verdade, bem engraçado. Calma, garotos! Calma! 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 Eu quero brincar! Bem feito! Me ajudem, ninjas preguiçosos! Eu sou líder! Façam alguma coisa! Aonde os vira-latas acham que vão? Eu sou a líder! Estão se divertindo com os seus mestres lobinhos Que confusão arrumaram pra vocês Ops Não, eu primeiro Lobis ninjas Eles são ninjalinos Talvez eles não gostem de ser lobinhos É o que eu estou falando pra eles Virem ninjas de novo, agora Gritar com eles não vai funcionar Tente ser legal com eles, como nós Muito bem, nós queremos que eles voltem a ser ninjas comuns, certo? Então eles precisam se lembrar Do que são e de como é ótimo ser um ninja É hora de ser um herói Lembrem-se do seu ninja interior Fazendo um movimento como... Asas de beija-flor Garras de tigres giratórias Lança de cobra Tratamos vocês como cães mal criados Vocês não são assim, desculpem Vocês são ninjas, se lembram? Ei, parem com isso agora, lobis ninjas Vocês recebem ordens de mim Dedos ninja Ei, lobis ninjas, nos ponham no chão Eu estou bem Bom trabalho, time ninjalino Bom trabalho? E quanto a mim? Me soltem agora mesmo, seus ninjalinos tolos É, eles são ninjalinos de novo Mas isso não significa que eles querem ser pressionados por você Obedeçam seu mestre Ai! Eu sei que voltarão pra você no final Se tratá-los bem Mais uma lua? Mas o que isso significa? A garota lunar está tremando alguma coisa Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A manha se torna Curuzita O Greg se torna O Cono se torna Menino Cup Os PJ Masks Eu não entendo Por que a garota lunar está marcando essas coisas? Saudações, peixinhas de pijama Aposto que querem saber o que estão tramando Garota lunar! Esse é o meu maior e melhor plano de todos Ah, e não tem como vocês me deterem É o que nós vamos ver Para o planador coruja PJ Robô, fique de olho no QG Nós vamos atrás da garota lunar O que está bem? Mariposas! O que? Emboscada ninja Chuva de grude Oi, PJ Festes E bem-vindos ao show do Tom Tatu Nervoso Então, cara durão Já não fizemos isso ontem à noite? No parquinho? Pupil, fique calmo Se lembra? É isso aí, grandalhão Você está realmente controlando a fúria Escute as palavras deste livro antigo Você precisa estar no agora E agora eu estou nervoso Pare com isso Super listra de gato Ah, esses ninjas Nada pode deter o sábio mestre Menino Kato Enquanto ele derruba todos os ninjas E protege o seu pupilo E o leva até o topo da montanha Acha que a montanha vai funcionar? Tomara que sim Eu estou estressado Onde estão aqueles ninjas? Já chegamos? Mas eu me sinto... Calmo Pelos meus bigodes de gato Ela só estava se aquecendo De agora em diante Ela será segura E incrível Primeiro round Quem é o mais forte? Robô, levante todos aqueles carros Pare, eu tenho cócegas Calma, vai com calma Uou, super músculos de lagarto Um a zero pra nós Muito bem, amiga robô Pronta pro próximo round? Se você diz, Tom Tatu, amigão Um amigo não é só alguém que faz o que você manda Bom, mas é divertido quando fazem Tom Tatu, ele é o chefe Pode apostar Como vocês PJs saberiam Vocês estão sempre me falando o que fazer Só quando você faz coisas que não fazem sentido Tipo isso Segundo round Luta robô E que tal praticarmos salvar o dia juntos? Seria divertido E não tão perigoso É, podemos trocar dicas Mostrar os movimentos Não, a robô vai lutar pra mim Eu também Vamos nessa Vem a robô Mostra a ela quem é melhor Mas o melhor é você, mestre É só ganhar logo O robô está feliz Não tem como aquela coisa em curto ser melhor que um amigo PJ Eu sei, lagartixo Vamos só garantir que nada seja destruído Estão todos enlouquecidos com o show de amanhã Vamos soltar nossos lobos Ataque da alcateia Parados aí, lobinhos Não me obriguem a usar as minhas penas Ela disse Penas? Acho que sim Penas de coruja Eu estou bem Uou, as penas não Mais penas de coruja Eu estou com tanto medo Elas são macias Eu disse Penas de coruja Opa Ei Ela está presa Viram, lobinhos? As penas são poderosas São macias e também fazem cócegas Menino gato Lagartixo Para Faz cócega na barriga Para Faz muita cócega A cócega da pena é imbatível Oh, o resto é uma ótima noite para planar Com o planador coruja Lá vem ela Haja naturalmente Calculando Caminhada realística Algo não está certo Olho de coruja O Romeu e o raio encolhedor O que significa Que o disfarce dele já era Dentro das asas de coruja Ops Meu cabelo caiu Ótimo trabalho, robô Eu vou ter que fazer isso da maneira difícil Para cima Para baixo Estou tão lento Opa Eu não consigo Eu estou ficando tonto Robô Deixa que eu pego isso para você Cheguei Não Nem pense nisso, corujita Opa Não Recuar, recuar Vejo você por aí, Romeu Como eu disse Uma ótima noite para planar Gostei do sol, mestre Batida a dançante Apenas empurre, robô Eu te achei, eu te achei Muito bem A hora de brincar acabou Apertem os cintos que vamos voltar para o QG Não, mas eu não quero Eu quero usar a caixinha de alheia Esse é o maior plano do Romeu de todos Anda, rápido Nós já chegamos Uau O que isso faz? Ei, o que eu disse para vocês? Não toquem nada Isso E também não subam Ah, qual é, gente? Vocês são super-heróis Não bebês de dois anos Tenho dez Um, dois, três Estou com sede Um, dois, sede Eu quero leite Aqui está Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu Sozinho Sozinho Desculpa Ei Sem desenhar nas paredes Ei E você desça daí nesse instante Super a aderência de lagarto Não Já chega Vocês vão ficar quietinhos Tudo bem, não chorem Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado Aquele lagarto não vai saber o que o acertou Não, menino gatinho Desça Desça Esse é o alarme do QG Oh-oh O Romeu já está vindo Se ele me acertar Vai governar o mundo com os bebês dele A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero, eu quero, eu quero Vamos, vai ser divertido Oh, por que esse robôzinho aqui fica apitando? Oh-oh Vilões noturnos se movimentando pela outra idade Precisamos que seja nosso reforço Super-incrível O Tom Tatu tem o poder De esmagar os vilões ao anoitecer Ah, esse não é bem nosso lema Nós salvamos o dia Devolva isso, Romeu Me obrigue Está bem, foi você quem pediu Super-músculo de lagarto Ah, mestre, me ajude, por favor Muito bem, mas observe esse movimento Eu o chamo de trem e chão Não, é justo O Tom Tatu se juntou a vocês? Não Não Meu robô, não Meu robô, não Dom Tatu, não Ai É, quem manda na noite? Ai, essa doeu Ai, 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 ai Eu mesmo não teria destruído a cidade tão bem Chamando-o a pedir limpeza Ah Ah, mas não mesmo, ninja noturno Pena de coruja Não Aí vai o poder do Tatu Não Não Ah Bum O que? Tom Tatu? Integrando a PJ Patrulha desta noite Eu fico com isto Ah, que coisa Pobrezinhos dos PJ Masks O parceiro novo está assumindo o controle Nada supera as penas de coruja E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos Eu tenho um plano E não são inteligentes o bastante para entender É fabulobo É genial É imbatível É sério? É E tudo o que vocês têm que fazer É serem atingidos por mais penas da corujita Eu disse? É genial Você fez um... Poder do vento Iá, iá E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas Mas então eles conheceram as penas de coruja Vamos mostrar a eles Kevin, o Ivan, vão pegar mais Como? Fácil Ei, passarita, aqui Tentando causar problemas de novo Sim Já não foi o suficiente Não, dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda Andei, peguem eles Uivar pela cidade? Não com essa coruja no céu Socorro Penas de lobinho Uau Uau Isso vai funcionar mesmo Sou realmente um gênio Por que no plano da hippie nós temos que levar as penas? Eu não sei Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem, eu consigo fazer isso Coisa inteligente Coisa inteligente Superluxo, estou te ligando Hã?